Eu sinto um bom você, sinto um sonho, mas não pode ser Oh, quem já sabe, sofrer esse trem Que sai agora, sofrer, oh, não pode ficar Não pode ficar nem mais lindo com você Sinto um bom amor, mas não pode ser Oh, quem já sabe, sofrer esse trem Que sai agora, sofrer, oh, não pode ficar E além disso quero, em todas as coisas Minha mãe, amor, não pode ficar Oh, quem já sabe, sofrer esse trem Que sai agora, sofrer esse trem Que sai agora Que sai agora, sofrer esse trem Que sai agora, sofrer, oh, não pode ser Oh, quem já sabe, sofrer esse trem Que sai agora, 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 sofrer esse trem Obrigado.